Verdade ou mito, você já ouviu falar no Presa Maio ou no Molosso Presa Maio? Realmente existem muitas imagens circulando pela internet, algumas são claramente montagens. E hoje estou aqui para mostrar isso para você. O Molosso Presa Maio seria um novo conceito de raça, que supostamente seria o cruzamento do Bull Terrier Inglês, do American Bunny e do Presa Canário. Depois de uma simples pesquisa, achamos as supostas fotos, que de fato é Photoshop. Esse cão ainda não existe, ainda não saiu do papel. O intuito dessa raça seria ser um cão gigante, ágil, poderoso e temperamental. E também tem como conceito ser um cão de guarda, um cão de companhia, um cão inteligente, afetuoso, obediente, que seria popularmente conhecido como Molosso Presa Maio. Ainda não há informações nem documentação suficiente ou imagens reais para mostrar que ele já existe. Existem muitas montagens e nada é oficial. A especulação é que estão tentando criá-lo, ou talvez já estejam tentando criar. Presa Maio é derivado do nome do criador, Shed Maio. Todas as imagens que encontramos sofreram manipulação. E você, o que acha de tudo isso? Comente aí embaixo. Não esqueça de clicar no gostei e até a próxima.